Fala rapaziada, faz tempo que não venho com GPS as coisas né, vamos lá, esse aqui é um Garmin 510 tá, é meu, eu vendi ele, tá ok, é perfeitinho, bonitinho, vamos algumas dicas dele, primeiro vamos resetar, que como tá com as minhas configurações, olha lá, o reset dele, você clica na ferramenta, vem sistema, setinho pra baixo, reinicia o dispositivo, definições de fábrica, ok, espera ele reiniciar, beleza, vamos lá, aí ó, reiniciou, então você vai nas configurações padrão, agora, eu quero a linguagem, português, ah tá vendo aqui ó, a tela tá meio escura, eu vou aumentar o brilho da tela, vou clicar no botão de liga, não deu, porque não reiniciei ainda, vamos lá, medição, métrico, eu gosto da hora 24, masculino, vamos na idade, 43 quilo, 80, altura, pronto, algumas configurações padrão, isso aqui você pode definir depois, se quiser tá, essas configurações aqui você pode definir depois, eu vou fazer definir depois, porque, pra mostrar onde fica, esses comandos, tá bom, esse foi o reiniciar, o aviso, belezinha, top, reiniciado ele,